E aí moçada, bora estudar? O tema agora é bens. Bom, primeiro a gente tem que começar diferenciando uma coisa. No nosso dia a dia a gente usa muito a palavra coisa, né? A gente usa a palavra coisa para quase tudo. Mas e dentro do direito, bem e coisa, tem o mesmo significado? Não. Tem uma definição do professor Silvio Rodrigues que eu acho muito boa e clara para definir o que é bem e o que é coisa. Ele diz que coisa é tudo o que existe objetivamente com exclusão do homem e que os bens são coisas que por serem úteis ou raras são suscetíveis de apropriação e assim elas têm valor econômico. Resumindo, coisas são tudo o que não é humano e bens são coisas com interesse econômico e ou jurídico, tá bom? E é esse critério adotado pelo nosso Código Civil. Tudo certinho? Então tá. Eu vou falar agora para você sobre uma teoria que talvez você já tenha ouvido falar, mas que não tenha entendido muito bem. É a chamada Teoria do Patrimônio Mínimo. Essa teoria foi desenvolvida pelo professor Luiz Edson Fachin e é baseada no princípio que é um dos pilares de todo o nosso ordenamento jurídico, o princípio da dignidade da pessoa humana. Em resumo, essa tese vai dizer que deve-se assegurar à pessoa um mínimo de direitos patrimoniais para que ela viva com dignidade. Deixa eu te citar uns exemplos que são consequências dessa teoria no nosso ordenamento jurídico. O artigo 548 do nosso Código Civil, por exemplo, ele diz que é nula uma doação quando o doador não reservar para si o mínimo para a sua sobrevivência. E tem também o artigo 928 também do Código Civil, ele vai dizer para a gente que em caso de indenização contra alguém incapaz, esse valor indenizatório vai ter que ser fixado pelo juiz de uma maneira a não privar o incapaz e os seus dependentes do mínimo para que eles vivam com dignidade. E por fim, pode-se dizer que o Instituto do Bem de Família é consequência dessa teoria também. E também são muitas as consequências jurisprudenciais dessa teoria, tá? Dessa linha de pensamento. A maioria delas é ligada ao bem de família. E aí a gente até poderia começar a tratar dessas decisões aqui, mas eu acho que fica mais simples a gente deixar isso para as últimas aulas, onde a gente vai analisar não só o Instituto do Bem de Família, mas também as decisões judiciais e posições dos tribunais a respeito desse termo. Beleza? Por enquanto, era só isso que eu queria que vocês entendessem, galera, a diferença do bem e da coisa para o nosso Código e a teoria do patrimônio mínimo que tem como. Eu te falei vários reflexos em nossa lei e em nossa jurisprudência. Mas nós vamos começar a entrar agora no universo dos bens do nosso querido e enorme Código Civil. Bom, para começar, vamos lembrar que bem, bens, né, são coisas com interesse jurídico ou econômico, tá bom? E a partir daí, a doutrina e a própria lei faz diversas classificações e são essas classificações que eu quero que você termine esse curso sabendo e eu tenho certeza que isso vai acontecer, beleza? Vamos começar então com a classificação quanto à tangibilidade. Mas vale lembrar que essa classificação, ela não está na lei, ok? Mas mesmo assim, ela vai ser muito importante na sua formação durante e depois da faculdade. Vamos lá, quanto à sua tangibilidade, os bens podem ser corpóreos, materiais ou tangíveis ou podem ser bens incorpóreos, imateriais ou intangíveis. Cara, isso é muito fácil, o próprio nome já te diz. Você intuitivamente já sabe, eu não vou te falar a definição ainda, mas vamos pensar aqui comigo, um carro, o que ele é? Corpóreo ou incorpóreo? Material ou imaterial? Tangível ou intangível? E por exemplo, direitos autorais, uma patente é o quê? Pronto. Você já sabia antes mesmo de eu te falar o que é um bem tangível e o que é um bem intangível. Tangível é aquele que existe materialmente falando, que pode ser tocado, essa caneta aqui é um bem tangível. Já os intangíveis têm uma existência abstrata, eles não podem ser tocados. Fácil, né? Agora vamos complicar um pouquinho mais. Então agora está muito fácil e agora nós vamos classificar os bens quanto à sua mobilidade. mobilidade. E aqui tem bastante coisa para a gente falar, tá? Então vamos começar falando que basicamente os bens podem ser móveis ou imóveis. Mas dentro dessas duas classificações tem várias outras. Senta aí, pega sua caneta ou então começa a digitar para a gente não perder tempo aqui, tá bom? O nosso Código Civil define nos artigos 79 a 81 o que é considerado um bem imóvel, dizendo que são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Considerando-se também imóveis, os direitos reais sobre os imóveis e as ações que o asseguram e o direito à sucessão aberta, tá? Finalizando, o Código Civil vai falar para a gente também que não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, foram removidas para outro local. E os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Fácil, né? Bom, dentro dos bens imóveis, nós temos os bens imóveis por natureza ou por essência, que são aqueles formados pelo solo e tudo que nele se incorporar de forma natural, tá? Que é uma árvore. Por exemplo, a árvore se incorpora ao solo de modo natural, ok? Existem também os bens imóveis por acessão física, industrial ou artificial, que são aqueles bens formados por tudo que o homem incorporar permanentemente no solo e que não pode ser removido sem a sua destruição. Nessa classificação, se encaixam, por exemplo, as construções, as plantações, tá? Agora, os bens imóveis por disposição legal, como o nome já diz, são aqueles que a lei diz que eles são imóveis para que recebam uma melhor proteção jurídica. E aí a gente pode citar de exemplo o direito à sucessão aberta, os direitos reais sobre imóveis, como a hipoteca, por exemplo, tá bom? Bom, agora vamos para os bens imóveis e eles estão definidos nos artigos 82 a 84 do Código Civil, que vai falar pra gente que são imóveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da sua substância ou destinação econômico-social. Consideram-se também imóveis, para os efeitos legais, as energias, sim, as energias, que têm o valor econômico e os direitos reais sobre objetos, agora móveis, e as ações correspondentes a eles. Igual lá nos imóveis, né? Os direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações também, tá bom? E por fim, são móveis também os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados ali na construção. Eles conservam, então, a sua qualidade de imóveis até então. Eles readquirem essa qualidade também os provenientes de demolição de algum prédio, tá? Os entulhos, enfim, adquirem a qualidade de imóveis. Mais uma vez, existem subclassificações. A gente diz que os bens móveis, por natureza, são aqueles que você pode pegar e transportar sem causar dano a ele. Agora, quando o bem puder se mover por força própria, ele é chamado de semovente, que são os animais, né? Por exemplo, um boi, uma vaca, um cavalo, ele é um bem móvel semovente, porque ele se move por força própria. Já os bens móveis, por antecipação, são aqueles que eram considerados imóveis, mas que por meio da atividade humana se tornaram móveis, que é o que acontece, por exemplo, com a colheita de uma plantação, tá bom? E para finalizar a aula, os bens móveis por determinação legal, mais uma vez, aqui é a lei que vai dizer que tal bem é considerado móvel. É o que acontece com as energias com valor econômico, como eu já falei, que é a energia elétrica, por exemplo, os direitos pessoais de caráter patrimonial, os direitos autorais, etc. Ah, e é importante lembrar que os navios e aeronaves são bens móveis chamados sui generis, porque apesar deles serem móveis por natureza, a lei vai tratar eles como imóveis, fazendo com que eles necessitem de um registro especial e também admitam a figura da hipoteca. Ufa! Vimos bastante coisa aqui, né galera? Mas fique esperto aí que nós vamos conversar muito mais sobre bens. Um grande abraço, tchau!